Antes de começar o vídeo, pessoal, quero deixar uma super dica para vocês que curtem campeonatos de FIFA 19. Vocês podem jogar de graça os campeonatos da World Games BR. Venham aqui no site, façam sua inscrição, super simples, e vocês podem estar disputando vários tipos de campeonatos, inclusive Pro Clubs de graça. Você tem um time no Pro Clubs, quer treinar, quer disputar com outros competidores, uns campeonatos bem organizadinhos aqui, recomendo pra caramba World Games BR. Todos os links que vocês precisam, aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado no topo. Bueno, agora sim, vamos para o review do Lionel Messi, que tem um overall de 94, o mesmo overall do Cristiano, e eu irei compará-los. Lembrando que eu já fiz o review do Cristiano Ronaldo, está passando aí no card, ou ele deve estar passando no final do vídeo, quando acabar, aparece lá aquela tela final, e vocês vão poder clicar no vídeo do Cristiano. Mas agora vamos falar do Messi, do seu preço. 890 mil coins na plataforma Xbox, 836 mil coins na plataforma Playstation. Esse ano, os jogadores estão mais baratos na plataforma Playstation. Vamos dar uma conferida nos atributos dele. 9-1 de aceleração, 8-6 de sprint speed, posicionamento aqui, 9-4, finalização 9-5, long shots, chute de longe 9-4, rolê 8-6, pênaltis apenas 75. Visão de jogo, 94, falta 94, passe curto 90, passe longo 8-7 e curva 9-3. Agilidade, 9-1, balance 9-5, reactions 9-5, controle de bola 9-6, drible 9-7, composure, ou seja, frieza 9-6. Atributos defensivos horríveis, mas tem cabeçada 70 aqui, é até interessante. E stamina, 72, aqui um atributo não tão bom. Jumping, 62, força 59 e agressividade, 48. Tá, mas em game, ele rende. O Messi tem uma excelente cartinha, a bola gruda no seu pé, é difícil de tirar, isso facilita bastante ele dar os dribles, o que eu achei bem interessante. O chute colocado dele é venenoso, na maioria das vezes procura o ângulo, quando ele não faz golaços chutando de longe. Os dribles para executar é muito tranquilo, ele tem agilidade e rapidez para executar os dribles, drag back, body feint, ball roll, é muito fácil de driblar com o Messi. Só que eu acho que ele rende muito mais de meia armador, não de centroavante. Embora de centroavante o posicionamento dele também é excelente, ele tá sempre na hora certa, no lugar certo, mas de meia armador ele rende muito mais, porque ele tem os atributos de passe, atributos de velocidade, 4 estrelas de drible, tudo isso é melhor para ele jogando recuado do que jogando, trombando ali com os zagueiros. Tá, mas quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? A verdade é que jogando de meia eu acho o Messi muito bom, e jogando de atacante o Cristiano Ronaldo, ele se equivale. A nota que eu dou para o Messi em relação ao custo-benefício é 8.8, eu acho que os dois rendem a mesma coisa, só que o Cristiano Ronaldo é muito melhor de centroavante e o Messi é muito melhor de meia armador. Nessas duas funções cada um se equivale, eu não consigo dizer qual é melhor. Lógico, de centroavante o Cristiano rende mais, mas de meia o Messi é melhor. Para mais reviews de jogadores, se inscreve no canal, tamo junto. Lógico, de centroavante o Cristiano Ronaldo.